Olá amigo da nossa página Marcos Carro, chegou pra gente essa palhozinha aí ó, é ano 2006 barra 2007, esse carro aí tá com 176 mil em marcando em autômetro e esse carro não tá acionando o eletroventilador, colocaram um monte de gambiarra no carro, fizeram kit verão e passou em duas oficinas, condenaram a central dele, o módulo, né, vamos entrar aí com o scanner no carro, vamos fazer um diagnóstico bacana, se inscreve aqui ó, vai aparecer aqui, inscreva-se, aciona lá o sininho de notificações, deixa um like também, nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram também, vamos pro vídeo aí logo após a vinheta. Olá amigos da nossa página Marcos Carro, chegou pra gente aí uma fetipalho, nossa fetipalho, ela tá apresentando alguns defeitos aí, alguns probleminhas nelas aí, eu vou te explicar aí alguns defeitos dela, tá, passou em duas oficinas, anteriormente a nossa, as duas oficinas condenaram a central, aqui é o módulo do carro, falaram que tá ruim o módulo do carro, bacana? E o cliente relatou pra gente também que não está funcionando, a marcha lenta não tá bacana, tá em regular a marcha lenta do carro, esse carro vai ser feito, é, sistema de arrefecimento, tá, já tá comprado todo o material, já está ali na nossa bancada, sistema de arrefecimento, vai ser trocado todos os filtros, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo, vai ser trocado o óleo desse carro também, e vamos lá pro principal, a reclamação dele, sistema de arrefecimento, é, passou em duas oficinas antes, como eu já te falei aqui no início, e, o que que fizeram aqui, ó, que interessante, ó, tá vendo aqui, vou dar um zoom aqui, na câmera aqui, pra você pegar bem bacana ali, ó, tá vendo essa peça aí, isso aí chama-se kit verão, o camarada aqui, quer ganhar um dinheiro rápido, tá, porque o cliente, na maioria das vezes, o cliente é leigo, o cliente, o máximo que o cliente faz aqui é, é, levantar o capu do carro, puxar a vareta do óleo, ver o nível do óleo, é, observar o nível da água, porque tem o nível da água máximo aqui, o mínimo aqui, bacana, então o máximo que o cliente vai fazer é isso, tá, tem alguns entusiastas que já, já chega lá, já verifica alguma coisa no carro, mas, na maioria das vezes, não, então, o que que fizeram, chegaram ali, ó, botaram kit verão, cortaram a mangueira no meio, colocaram kit verão, e fizeram o seguinte, ó, colocaram esse sistema aqui, ó, tá, colocaram todo esse sistema aqui no carro, puxaram positivo direto aqui da bateria, que é esse aqui, ó, puxaram positivo direto da bateria, colocaram negativo, alimentaram lá, é, o, kit verãozinho aqui, ó, cebolão, alimentaram e jogaram um positivo lá, que é esse aqui, ó, lá pro eletroventilador, bacana, o cliente rodou dois anos assim, até conhecer a nossa oficina por indicação, ele foi lá no YouTube, viu nossos vídeos, se interessou em trazer o carro dele aqui, porque rodando dois anos nessa situação fica difícil, então ele trouxe o carro pra gente, então aqui nós vamos fazer algumas demonstrações pra você aqui, é, via scanner, tá, primeira coisa que nós fizemos aqui, o carro tá, tá com luz de injeção acesa, vamos lá pra dentro do carro, já aqui no interior do carro, vamos acionar a chave aqui, ó, acionou aqui a bomba, vamos dar partida no carro aqui, repara, repara que a luz de injeção ela tá acesa ali, ó, agora a gente vai lá pro, pro scanner, tá, e vamos ver porque tá acontecendo esse problema aqui, vou deixar acionado aqui e vamos lá pro scanner. Com o sistema aqui do scanner, eu vou abrir aqui o diagnóstico, o primeiro diagnóstico que nós fizemos aqui, tá bom? Aqui, ó, vamos abrir aqui, ó, aqui nós temos o diagnóstico desse carro aí. Vamos abrir aqui, pronto, olha aí, eletroventilador nenhum sinal, atuador de marcha lenta e sensor da posição da borboleta. São as avarias que apresentou aqui na Palio, tá ok? Agora vamos pro que interessa. Agora nós vamos apagar aqui, ó, a avaria presente, tá bom? Vamos apagar as avarias aqui, ó, vamos apagar qualquer tipo de avaria que tá no sistema. Limpando a memória de avaria, lendo, nenhuma avaria reconhecida, bacana? Agora vamos fazer o teste aqui e nós colocamos ali no carro uma lâmpada, eu vou te mostrar agora. Aqui, ó, já nós colocamos ali, ó, retiramos a tomadinha, tá bom? O conector, na verdade, ó, o conector do eletroventilador nós retiramos e colocamos aqui, ó, numa lâmpada, negativo e positivo, 12 volts. Aqui, é, eu vou deixar ele nessa posição aqui, eu vou dar o comando ali no, eu vou dar o comando lá pelo scanner pra gente testar se realmente a central, o módulo, realmente tá ruim, porque essa central foi condenada por duas oficinas, dos profissionais, condenou a central do cliente, nós vamos saber se de fato ela tá ou não ruim. Bacana? Vamos fazer o teste aqui então. Aqui no scanner, vamos aqui, ó, fazer o teste aqui, ó, do sistema. Vamos colocar aqui, ele vai abrir ali, ó, aqui, ó, já voltamos aqui e não tava tracando esse primeiro relé aqui, ó, ou melhor dizendo, o relé, né, que é o nome original dele, ó, esse primeiro aqui, ó, esse relé, nós retiramos esse daqui. Olha o estado desse relé que saiu daqui. Vamos melhorar a imagem. Olha aí, pra dar um zoom melhor. Olha a situação disso aqui. Então, na verdade, tá resumindo, é, resume-se que o problema todo do sistema estava aqui, ó, nesse relé. Tá vendo? Ao invés de, do profissional fazer o diagnóstico correto, ele preferiu fazer tudo isso aqui que você tá vendo, ó, muito mais trabalho, tá, do que achar o sistema normal. Retiramos tudo, retiramos tudo. Eliminamos aqui, ó, eliminamos ali o tal do kit verão, cebolão, colocamos negativo e positivo ali, ó, no conector que vai no eletroventilador e você vai ouvir o relé dando o contato ali e vai, assim que o relé atracar, ele vai acender essa lâmpada aqui. Vamos dar o comando lá pelo scan. Pode dar o comando aí, André. Deixa eu conectar essa lâmpada aqui que essa lâmpada tá me bagunçando. Vai clica de novo em cima, no azulzinho, no azulzinho, duas vezes. Aí, olha aí, ó, funcionou. Você ouviu? Agora ele vai ficar, ele vai ficar aqui por volta de 10 segundos e ele vai desatracar sozinho, ó. Olha aí. Vamos repetir o processo pra você ver aí, ó. Clica de novo, duas vezes lá em cima. Olha aí. Então, o que que a gente achamos aqui? Que a central, a central do carro ali, ó, ela tá mandando a informação. Aí, desatracou. Então, bacana? Descobrimos o defeito. O que que nós vamos fazer agora? Nós trocamos o relé, ou relé, como você queira chamar. Agora, vamos tirar aqui, ó, o conector, essa lâmpada aqui, ó, que nós colocamos. Você também pode fazer com uma canetinha de polaridade. Eu tô falando bem devagar, deixando passo a passo pra você aí, que vai fazer a mesma coisa aí. Quando chegar esses curiosos aí, mexendo no seu carro aí, fazendo um monte de gambiarra. Você não deixa nem encostar a mão no seu carro pra não acontecer isso aqui, ó. Você rodar com o carro dois anos, cheio de gatilho. Então, aqui, ó, uma canetinha de polaridade, você pode fazer a mesma coisa. Você pode conectar ali, ó, também, tá? E você também ter, achar também o mesmo diagnóstico que eu fiz com a lâmpada, você pode fazer com a canetinha de polaridade. Bacana? Agora, vamos lá, vamos conectar ele. Vamos conectar ele lá na... No eletroventilador. Vou dar um pause aqui, vou conectar ele lá e a gente vai voltar com o vídeo já com o carro em funcionamento. Já tá aqui pronto, ó. Já tá marcando lá 95 graus, ó. Repara bem o eletroventilador aqui e repara que o sistema tá funcionando lá. Tá conectado a tomadinha lá direto no eletroventilador. Bacana? Olha aí, ó. 96 graus agora lá no scanner, tá? Ele vai armar com 97 exato. Vou deixar aqui o... Olha lá. 97 graus armou o nosso eletroventilador. Viu que bacana? Sistema do carro sem gatilho. Olha aqui, ó. Tá desligado, ó. Tá desligado aqui o tal do kit verão. Olha aí, ó. Um relé. Tá bom? Um único relé ruim. Trouxe todo esse transtorno. Condenaram a central do cliente. Fizeram o cliente comprar kit verão. Encheram de gambiarra no carro do cliente. Outra coisa, sem nenhuma proteção de um fusível, de um porta fusível. Pegaram um positivo direto e jogaram pra lá. Ou seja, tudo errado. Não é? É o que eu sempre falo. Cuidado. Muito cuidado com quem vai mexendo no seu carro. Quando a gente fala assim, não leva o seu carro em qualquer lugar. Vem pra marcar os carros. É por conta disso. Pra não alterar nada no seu carro. Não destruir o seu carro. Não acabar com o sistema que é original. Tá vendo? Todo o sistema do carro do cliente funcionando perfeitamente. Aí o cara vem. Inventa um monte de gambiarra. Enche o carro do cliente de fio. Sem necessidade. Bacana? Então, o problema de arrefecimento tá bacana. O vídeo já está em quase 10 minutos. Vamos agora trocar óleo desse carro. Vamos fazer o arrefecimento desse carro. Bacana? Todos os filtros. E vamos deixar esse carro aí top. Vem pra marcar os carros. Já estamos aí com o sistema praticamente todo desmontado. Já retiramos aqui todos os bicos e jetores. Retiramos o corpo de borboleta. Todas as velas. Os cabos estão pro lado de cá. Foi comprado agora recente esses cabos também. Mas olha aqui. Olha que interessante. Aqui. Olha só. Tudo quebrado. Olha o conector dele. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha o conector quebrado aí. Olha as pontas aí como é que estão. Aqui. Afastei um pouco mais. Vou dar um zoom pra você ver ali como é que estão as pontas. Olha lá. Os ferros tudo aparecendo. Então não tem como funcionar perfeito. Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos entrar aí com um conector novo. Que a gente comprou aí. Que a gente comprou o conector novo aqui. Aí. Vamos colocar esse conector aí novinho, novinho no lugar. Vamos soldar. A gente tem aí lá no lugar agora. Pra ficar bacana. Estamos aí encerrando a manutenção aí preventiva dessa palha. Entramos aí com um filtro. Filtro aqui da Vox. Filtro de combustível Fran. Um selenia. Tá? 15W40. Líquido de arrefecimento. Flores para limpeza do sistema. Vou te mostrar como é que ficou. Filtro de ar. Não precisamos trocar porque está limpo. Lavamos o recipiente apenas. Os injetores. Todos os sistemas do injetor. O kit de reparo dos bicos injetores foram trocados todos. Bem como o pré-filtro de todos eles. Tá? Estão tudo equalizado já. É... Corpo de borboleta. Quando saiu e como ficou. Olha lá. Bem limpinho. Funcionando bem. Tá bem? Aí ó. Foi trocada também a tomadinha aqui ó. O conector. Nós trocamos ali o conector ó. Olha lá. Trocamos o conector ali do sensor de temperatura. É... Retiramos como você já viu né. Aqui ó. Retiramos essa gambiarra toda. Tudo funcionando. Acabamos de colocar o óleo agora. Agora vamos fazer a montagem aqui. Dessa carenagem de cima toda aqui. Tá bom? E vamos lavar agora esse... Essa crosta que ficou aqui ó. Desse vazamento de óleo. Vamos tirar isso tudo aqui. E a gente vai voltar com o vídeo aí pra você... É... Observar já o carro já em funcionamento. Mais um serviço executado aí. Palhozinha pronta já. Ficou bacana. Olha aí. Tudo limpinho. Foi feita a limpeza do injetor desse carro. Foi feito também... É... Medimos ali a resistência das velas dos cabos. Tá tudo bacana. Tá? Olha a bateria do carro aí. Como eu já te falei. Agora montada de forma correta. Sem aquele monte de gatilho aqui ó. Bateria pura. Tá? Funcionando bacana. É... Ali ó. Tá lá o cebolão. Que botaram aqui o kit virão. Desativado. Tá ativado pela central agora. O eletroventilador tá sendo ativado. É... O eletroventilador aqui ó. Tá sendo ativado pela central. Né? Ali ó. O sensor de... Temperatura dele já tá ali ó. Ali ó. Verdinho. Tá vendo? Não precisa de trocar o sensor. O sensor tá bom. Tá perfeito. Filtro de ar não precisa de trocar. Porque tá bom também. Trocamos o filtro de combustível. Fizemos a troca de óleo desse carro. O carro tá perfeito. Só agora é entregar esse carro pro nosso cliente aí. Né? Vamos ligar ele agora. Vamos mostrar dentro do carro como é que ficou. Vamos dar partida agora? Acionamos. Aí. Luz de injeção apagada. Aceleração boa. Acabou o problema do carro. O carro responde de imediato. Aí. Mais um serviço executado aqui pra nossa oficina. Então tome muito cuidado com o seu veículo. Quando você for levar numa... Numa oficina pra fazer algum tipo de serviço. Né? Como eu falo sempre aqui. Não leva o seu carro a qualquer lugar. Vem pra Marcos Car. É porque eles não querem... É... Ter o diagrama. Eles não tem o diagrama. Eles não conhecem. O que... Não sabe do que tá fazendo. E faz isso aí. Bota kit verão. Estraga o carro do cliente todo. Quando na verdade o carro tava bom. O carro tava perfeito. Era só... Ter verificado mais embaixo na caixa dos relays ali. E um relé queimado. Então preferido botar um sistema por fora do sistema original. Rasgar a mangueira. Botar um kit verão. Do que fazer o serviço de forma correta. Aqui não. Aqui a gente vai a fundo. A gente acha o problema e resolve. Então... Como eu... Se você gostou do vídeo. Se tem um conteúdo bacana. Se você entendeu o que tá acontecendo. Deixa aquele joinha aí. Se inscreve aqui no canal. Aciona o sininho de notificações. Também nos siga nas nossas redes sociais. Marcos K. No Facebook. Marcos K. Também. Aí no Instagram. Vou deixar o link. Tá? Embaixo aqui na descrição. Vou deixar o link. Tanto do YouTube. Aliás. Tanto do Instagram. Como também. Lá. É... No Facebook. Até o próximo vídeo.